Música Casa Estilo Design, temporada de verão. A convite da Florence, Valéria Serápicos, arquiteta, aqui conosco para conversarmos um pouquinho dos conceitos do bem viver, do bem morar, que afinal de contas tem tudo a ver com essa maneira mais contemporânea. As pessoas estão mais preocupadas em morar bem, não Valéria? É, Cláudio, morar bem em Santos já é um fato antigo, mas agora está valorizando esse morar bem da gente, valorizando muito. E todos esses empreendimentos imobiliários crescendo muito, tem vindo muitas empresas para montar. Só que a gente tem que ver muito a qualidade de todas essas empresas, os critérios e o profissional está aí para auxiliar o nosso cliente a ver essas diferenças de engenharia, de qualidade, que esteticamente todas são muito bonitas. Mas a qualidade da engenharia do produto você vai ver no decorrer e a gente assina embaixo quando indica um produto, né? Então isso é uma questão muito importante. Legal. Uma coisa muito importante hoje, você começa a perceber que os primeiros lançamentos que a gente acompanhava eram de grandes dimensões, voltados talvez para um público AA, né? E agora eu percebi uma coisa muito interessante, um fenômeno muito interessante. O tamanho dos apartamentos foi reduzido, não é? Com tamanhos um pouco mais adequados talvez, a uma população que vive na cidade. É, existe um novo conceito de morar agora, né? Existe um conceito que o seu apartamento é mais compacto, porém você tem uma área de lazer e toda a infraestrutura que precisa em volta, que você não precisa nem sair de casa. Então você acaba ficando menos tempo no apartamento. E a tecnologia envolvida nisso tudo que diminui espaço de televisão, espaço de armário. E nesse ponto planejado é importante, porque cada milímetro é necessário para ser utilizado dentro de um apartamento. Então esse conceito de morar bem num lugar pequeno, mas de alto padrão, tem crescido muito até pelos executivos que têm mudado para a nossa região para trabalhar também, né? Os espaços estão mais integrados, né? A gente percebe esse um outro conceito recorrente nesse estilo de vida mais contemporâneo. É, os lofts estão bem em alta, né? Os lofts. Ou pelo menos usar recursos de fechamento de porta de vidro, podendo abrir os espaços e fechar, mas tudo mais ou menos integrado mesmo. Eu vejo que dentro desse conceito, né? De certa maneira, as áreas de convivência acabaram sendo privilegiadas, não é? As salas estão um pouco melhor dimensionadas, os espaços cozinhas gourmet ganham espaço. Você tem hoje os terraços gourmet como também uma extensão da casa. Quer dizer, toda essa parte mais voltada ao convívio social, de certa maneira, foi privilegiada, não? Sim, né? Agora a varanda gourmet é o top do apartamento, é a varanda gourmet, né? Esse conceito de ficar um pouco mais na área de lazer com a família ali fora, integrado com a sala. É importante. Agora, os que ainda não têm esse conceito, querem reformar, é importante a orientação de profissional na hora de derrubar uma parede. A gente tem aí os exemplos graves de demolição. Então é importante ter uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica do profissional, na hora que vai derrubar uma parede, abrir um vão. Tem que ter essa responsabilidade de ter que ter um vigamento. E a infraestrutura para receber esse imobiliário planejado, por exemplo, da Florença, é importante também, porque ela está toda interligada à tecnologia para instalar os elétrons domésticos, televisão. Enfim, a gente tem que deixar isso tudo preparado para quando chegar o imobiliário estar tudo ok, no lugar certo, a parte elétrica, hidráulica. Hoje as geladeiras têm água, não tem o ponto certo. Enfim, é importante essa orientação do profissional, senão quando chega lá não dá nada certo. É, bom, esse é um ponto, né. Contratar um profissional a gente sempre reforça, né, sempre procura reforçar isso aqui no nosso programa, né. É muitas vezes uma medida de economia, né. Quer dizer, o investimento que você faz no contratar um profissional evita um monte de dores de cabeça, né. É, esse exemplo que a gente acabou de, rápido, meio sutilmente colocar, né. É a importância de quando você tem, quer fazer uma reforma que tem interferências mais fortes, né, naquilo que, na estrutura existente. Quer dizer, isso tem alguns limites que é importante que a pessoa também entenda, né, quem está contratando entenda isso. É, com certeza. E isso tudo tem um tempo hábil também para ser feito, né. Você vai gastar nesse planejamento todo, para você não errar 10% com o profissional, por volta disso. E você vai ter um planejamento de tudo que vai ser feito, um projeto, uma orientação, um custo. E a preparação para receber esse imobiliário novo na tua casa, de acordo com as expectativas. Bom, nessa linha dos eletrodomésticos mudou muito, né. As televisões estão mais finas, né. Isso, na verdade, ganhamos espaço tanto nas salas, nos dormitórios, né. Quando você coloca o aparelho, né, o monitor de TV. Mas, ao contrário, as cozinhas ganham eletrodomésticos cada vez mais sofisticados, não é. Então, você reduz o espaço aqui, né, e acaba precisando priorizar em outros espaços. Como a cozinha, por exemplo, que ganha uma série de eletrodomésticos que, de uma certa maneira, são mais... Precisam ser mais duráveis, porque a dona de casa, hoje em dia, nem sempre é ela que está manuseando esses eletrodomésticos, não? Não, muito pelo contrário. Os donos de casa... Também estão, né. ...tão crescendo bastante. Eles curtem, querem fazer uma cozinha bacana, um lugar para receber os amigos, né. Então, é um novo conceito mesmo de morar. E os homens estão bem atuantes nesse patamar agora, cozinheiros. É muito complicado, porque a mulher, eu acho que ela, de certa maneira, no conceito da arquitetura, do design, ela é mais prática, né. Tem algumas coisas que, na verdade, você fala, olha, esse piso... E a mulher fala, não vai dar para limpar, certo. Os homens são menos preocupados com isso, acabam preocupando com uma estética... Uma estética, talvez, mais apurada nesse sentido, mas sem muita praticidade, é verdade? É, é verdade, né. A gente pensa um pouco mais na praticidade do dia a dia, talvez os homens nem tanto. Eu acho que eles são mais focados na parte tecnológica da coisa mesmo. Home theaters, de repente a cozinha gourmet, o quarto bem equipado, né. E por ser compacto esses espaços, a gente tem que planejar bem esse mobiliário para que todos fiquem satisfeitos aí dentro dos seus espaços, dentro do mesmo contexto. As crianças começaram a interferir um pouco mais nos projetos? Definem, gostam disso? Eu me lembro da minha filha com 3 anos de idade, já sabia exatamente a cor que queria, né, o tipo de... Interferia no papel de parede e tal. Eu percebo que as crianças cada vez mais participam um pouco na definição do seu espaço, não? É, as crianças cresceram muito, né, na sua dimensão de mandar. E eles estão mais também conectados a todos esses equipamentos, eles querem ter computador no quarto, eles querem ter tudo que a era deles necessita, né. É uma classe até de necessidade. Mas eles estão interagindo mais. Eu sou suspeita que como arquiteta os meus filhos estão sempre vendo essas atividades, então eles curtem, querem escolher, ajudam. Mas tem bastante participação dos pais com os filhos, nesse sentido sim, está crescendo. E é bacana, eu gosto da participação. Isso é interessante, porque toda família se envolve. Afinal de contas, é essa família que vai desfrutar o espaço, não é? O grande desafio do profissional hoje é conseguir entender, interpretar tudo isso, traçar num projeto muito bem definido, né, porque tudo no papel é fácil de mudar, né. Depois que subiu uma parede, né, ou desceu uma parede, é muito mais difícil, né, de acertar, não é? Sim, Cláudio, mas existe muito isso no dia a dia. E justamente o profissional está lá para se precisar fazer algum remanejamento no projeto, interferir, porque às vezes nem reforma você não sabe o que vem por trás. Então teve que fazer uma pequena modificação, a gente já está ali para bolar, resolver, né, então essa é a questão também do profissional junto, para estar resolvendo todos os problemas. Agora essa coisa da família, é, tem sido um fato bem constante, vem todo mundo junto para ver o projeto, dá até briga, tem que ser um pouco psicólogo para você conseguir contentar todos. Mas no final o resultado é gratificante. Legal. Valéria Serápicos, a convite da Florencia, conversando um pouquinho desse conceito do bem viver, do bem morar. Obrigado, Valéria, por estar conosco aqui no Casa Estilo. Obrigada você, Cláudio, foi um prazer. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já, já. Não saia daí. 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 Amém. Ok. Fala pra mim, o que que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Dona Ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, som a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Dona Ótica, está na ringa. Fala pra mim. stages, édade de ver rindadeiro. A petic Venice すagante é desenhado um ráque de Ta. Vamos lá, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma